Mesas Mães chegando, a equipe do Espaço Vera Cabelo Estética tem uma promoção muito especial. Tudo o que você mamãe queria. Olha, você vai poder fazer uma hidratação para dar mais força e brilho ao seu cabelo. Mais uma escova e pé e mão por apenas 60 reais. Gostou, né? Um presentão mesmo. Hidratação, escova, pé e mão por apenas 60 reais aqui da equipe Vera Cabelo Estética. E atenção você que está aí assistindo o Shop TV, você maridão, você filhão, você filha. Você já pode começar a ligar para poder concorrer para sua mãe um dia de beleza aqui do Espaço Vera Cabelo Estética. Com uma cauterização, uma escova, mais uma sessão de fotodepilação da doutora Carolina Linus Entasque e também manicure. É o máximo, né? Um pacote muito bacana aqui do Espaço Vera Cabelo Estética. Você vai poder ligar no 9235-0959 ou vir até aqui na Avenida Brasil, subesquina da T11, para poder concorrer a esse presentão para sua mãe no Dia das Mães. A Vera está aqui e vai fazer o convite para você ligar, né, Vera? Ligue e participe. Nós estaremos aqui para recebê-los com muito carinho, eu e a nossa equipe aqui do Espaço Vera Cabelo Estética. Ótimo, então. Está feito o convite para você todo especial. Sua mamãe vai poder fazer, então, uma cauterização, mais uma escova, mais uma sessão de fotodepilação e manicure. Vou falar o telefone de novo. Anota aí. 9235-0959. Ou você também pode vir até aqui na Avenida Brasil, subesquina da T11, no Espaço Vera Cabelo Estética, que cuida da sua beleza com preço sensacional. Tem profissionais de alta qualidade, para cuidar de você com muito carinho e muita qualidade. Espaço Vera Cabelo Estética, nesse Dia das Mães, com você.